Fala, torcedor do Palmeiras! Bom, gente, nada verde, né? Gente, eu vou fazer um vídeo aqui mais rápido, vou tentar ser rápida, provavelmente vai ser sem edição. Eu tô de mudança, né, eu tô mudando de casa, eu já tinha avisado aqui pra vocês, eu mudo no sábado, então tá uma correria só o cenário que eu não desmontei ainda, mas minha casa tá virada de cabeça pra baixo, inclusive tô até sem camisa do Palmeiras, espero que vocês entendam, tá? Então vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu no dia de hoje. Eu sei que o torcedor não tá nem um pingo feliz, né, na verdade não tá nada feliz com o resultado de ontem diante do Flamengo, do Palmeiras, diante do Flamengo lá no Maracanã. E aconteceram muitas coisas hoje, inclusive deu até polícia na academia de futebol hoje, gente, muita coisa aconteceu. Vamos falar um pouquinho, queria pedir o apoio de vocês aqui no vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação que eu estou aqui, ó, todos os dias trazendo informações do Verdão pra vocês. Vamos começar com o caso de polícia aí, que aconteceu hoje no CT do Palmeiras, né? Vocês viram que saiu informações de que a Mancha Verde tinha invadido o CT do Palmeiras, tá bom? Essa foi a informação vinculada pela imprensa. E aí começou a brotar vídeos ali de um grupo de, do quê? De uns 20, umas 20 pessoas mais ou menos, ali dentro, né, do CT. Assim que você entra no CT, tem um prédio, assim, de vidro, muito bonito, que é a recepção ali do centro de treinamento do Palmeiras, e eles estavam ali do lado de fora pedindo pra falar com a Bel e com o elenco. Quando eu vi, na verdade, a primeira coisa que vazou foi a foto deles lá dentro e dizendo que eles estavam dentro do CT. Eu fiquei pensando, caramba, né, será que a Leila autorizou a entrada? Eu falei, não, a Leila não deve ter autorizado porque a Leila odeia a Mancha Verde. Aí eu fiquei pensando, tal, daqui a pouco começou a sair informações que eles tinham invadido, enfim. E eles estavam ali, né, segundo o presidente da Mancha, eu vou chegar nesse ponto porque eu acabei de assistir, inclusive, também o vídeo, né, a live que o presidente da Mancha fez, o esclarecimento. Eu vi eles ali, né, do lado de fora, tentando o contato com a Bel e com o elenco. Mas parece que não foram atendidos, a Leila mandou chamar a polícia e tiraram eles ali de dentro do centro de treinamento. E aí, logo após, o Palmeiras postou uma nota dizendo que a Mancha tinha invadido o centro de treinamento e que o Jorge, que é, essa é a nota oficial da Mancha, tá, gente? Como eu não vou fazer edição, eu não vou colocar aqui pra vocês. Desculpa, a nota oficial do Palmeiras. Como eu não vou fazer edição, eu não vou colocar aqui pra vocês, mas vocês acham facilmente aí no perfil oficial do Palmeiras. Dizendo que o Jorge, que é o presidente da Mancha, ameaçou, disse que picharia, como que é? Protestaria e picharia, né, alguma coisa do tipo. E disse que fez ameaças também, tá, ao elenco, ao Abel, a todos. Essa foi a nota do Palmeiras. Agorinha, depois, logo após, né, a nota do Palmeiras, a Mancha também fez ali um vídeo, né, fizeram uma live e eles explicaram que o portão estava aberto e que eles entraram, tá, pacificamente eles entraram e queriam conversar, trocaram uma ideia com a Bel, trocaram uma ideia com o elenco, né, pra ver o que tá acontecendo, porque o Palmeiras calou tanto de rendimento assim e segundo eles, eles não invadiram nada, o portão estava aberto e eles entraram e queriam conversar, tanto que parece que conseguiram conversar com o Cícero, mas não conseguiram conversar com ninguém do elenco, não conseguiram conversar com a Bel Ferreira, tá, não permitiram que eles conversassem com a Bel Ferreira e com a Leila, ou com a Bel Ferreira e com o elenco. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, tá, se vocês acham correto, se vocês não acham. Eu entendo que o ânimo de todo mundo está alterado, eu sei que já se passaram quase 24 horas do jogo, mas mesmo assim o torcedor ainda amarga essa derrota, que foi uma derrota doída, porque perder é normal, perder é normal, acontece no futebol, contra o Botafogo eu tava aqui, meu, eu tava, não vou falar que eu tava feliz porque foi uma derrota, mas eu estava aqui, trocando uma ideia com vocês, serena, falando do jogo assim, numa serenidade, porque eu sei que lá contra o Botafogo o Palmeiras deu o seu melhor, jogou muita bola. Agora contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vitória, gente, o Palmeiras não entrou em campo, tá, não entrou em campo. Então assim, tudo isso que tá acontecendo, não é culpa do torcedor, não é culpa do torcedor. Nós não estamos querendo colocar crise nenhuma no Palmeiras, a culpa é única e exclusiva de Abel e seus jogadores, tá, porque se estivessem performando, tá, mesmo que não estivessem vencendo todas, mas estivessem jogando bola, jogando bem, mostrando que é um time bem treinado, ninguém tava se perneando, ninguém tava se perneando. O problema é a forma que o Palmeiras vem jogando os últimos jogos. E teve todo esse acontecido hoje, tá, no centro de treinamento. Não sei o que o Abel acha disso tudo, também não tenho interesse em saber o que ele acha disso tudo, até porque pra mim ele é o principal culpado hoje de tudo que tá acontecendo, como eu falei, ele junto com o elenco, tá. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Como eu falei, tem os dois lados, tá. Vocês julguem da forma que vocês quiserem, porque eu não estava lá, eu não posso dizer que invadiram, eu não posso dizer que ameaçaram, também não posso dizer quem tá mentindo, quem tá contando a verdade, porque eu não estava lá. Então eu acho que o correto, antes de julgar, é ver ali a nota do Palmeiras, ver os vídeos que estão circulando, né, dos torcedores ali dentro do CT, e também assistir ali a live da Mancha Verde, eu sei que tem uma galera que odeia a torcida organizada, mas enfim, gente, tem os seus pós também, né, a festa mais bonita que vocês veem no estádio é feita por torcidas organizadas, e a Mancha Verde, nesse quesito de fazer festa dentro do estádio, pra mim é a melhor torcida do Brasil, né, que faz realmente uma festa linda, sempre faz mosaico, sempre tá produzindo algo diferente. Mas aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Agora, tudo o que tá acontecendo, esse momento delicado do Palmeiras, é culpa única e exclusiva de Abel e seus jogadores, tá? Vamos torcer muito pro Palmeiras virar esse jogo no Allianz Parque? Vamos, vamos cantar o Palmeiras, é o time da virada, a semana inteira até chegar o jogo no Allianz Parque. Mas, gente, o que aparenta de verdade, eu acho difícil, né, que o Palmeiras vai reverter esse resultado, não acho impossível, acha difícil, é que parece de verdade que o Abel perdeu o elenco. Parece de verdade que o Abel perdeu o elenco do Palmeiras. Perdeu o vestiário, cara. Eu não vejo mais o respeito que eu via dos jogadores pelo Abel. É óbvio que aconteceu uma reformulação, vem acontecendo essa reformulação, e eu não sei se isso doeu em alguns jogadores. Mas, eu não enxergo o mesmo Abel, o mesmo jogadores, aquele mesmo amor que eles tinham um pelo outro, eu não enxergo isso hoje no Palmeiras, o que acontecia em 2022, até um pouco ali de 2023, mas 2021, 2022, muito mais. Eu não vejo mais isso. E aí eu tô vendo a galera levantando o hashtag e pedindo fora Abel. Gente, eu respeito todas as opiniões. Se você é do time fora Abel, tudo certo. Se você é do time que não quer que o Abel saia, tudo certo. Não tem essa de querer ditar que o torcedor, do jeito que o torcedor vai torcer ou vai criticar. Cada um faz do jeito que quer. Se quer pedir fora Abel, faça. Se não quer pedir fora Abel, não faça. Meu, cada um faz do jeito que achar melhor. O sentimento do torcedor não tem que ficar... O sentimento do torcedor é único. Não tem que ficar apontando o dedo, porque tal torcedor não é torcedor. Não amo Palmeiras. Ah, porque fulaninho ali... Não. Não gosta do Palmeiras, não. porque tá pedindo fora Abel. O outro... Ah, eu quero que o Abel fique. Ah, porque esse aí também não é torcedor. Gente, cada um. Cada um tem total liberdade, tá? Pra falar e se expressar do jeito que quiser. Eu, Cássia, a minha opinião, acho loucura trocar treinador agora no meio da temporada, porque eu não consigo visualizar um outro treinador nesse momento pra substituir o Abel. mas o Abel tem que mudar completamente a forma de jogar. O Abel tem que... Meu, o Abel tem que entender que ele é que treina o time do Palmeiras e que tá feio. Ele precisa pensar numa solução rápida pra gente não perder também a Libertadores e sair fora do Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho complicado trocar treinador agora, mas se ele for demitido eu vou chorar? Não vou, gente. Não vou. Eu não vou. não choro por ninguém. Pode sair com o jogador que quiser do Palmeiras, o treinador. Não choro, porque a sociedade esportiva Palmeiras vai continuar existindo. Tá? E se você acha que o Abel tem que sair, tá tudo certo. A sua opinião. Se você acha que o Abel não tem que sair, tá tudo certo também. Vamos parar de atacar um ou outro, porque esse momento a gente precisa de união da torcida. É estar todos juntos no pensamento do jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, apesar da gente saber que vai ser um jogo difícil, tentar colocar toda a energia positiva possível para que a gente talvez faça uma virada histórica, quem sabe aconteça, né? Mas aí a parte de sai Abel, fica Abel, fica com vocês. Me conte aqui nos comentários. Você é do time, fica Abel ou você é do time sai Abel nesse momento, tá? Deixa a opinião de vocês aí, gente. Por fim, é isso. Um resumo do que aconteceu no dia de hoje aí no Palmeiras, tá? O Palmeiras para postar algumas notas oficiais é rápido, né? Ó, rápido. Se tivesse essa mesma rapidez para contratar jogadores, acho que o nosso elenco seria maior do que é hoje, né? E talvez qualidade ainda muito melhor do que é hoje. Porque o elenco do Palmeiras, não é um bicho. Nós não estamos falando que tá, não tem que mandar todo mundo embora, não presta ninguém, não. Gente, esse elenco, eu falei ontem, ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Gente, mudou uma peça ou outra, mas a maioria, né? A maioria continua ali, tá? Não faz sentido falar que o Palmeiras tem um time péssimo. Não tem, não tem os caras que não querem jogar, não querem performar, não querem, entendeu? Então alguma coisa tá acontecendo. Ou estão com birra com o Abel e não querem jogar, ou o Abel, de fato, não tem, não tem mais variedades táticas e não consegue mais fazer esse time do Palmeiras atuar bem. alguma coisa tá acontecendo, tá? Alguma coisa tá acontecendo e uma hora ou outra a gente vai descobrir. Porque se o Abel perdeu o vestiário, se tá acontecendo alguma coisa internamente, uma hora ou outra a gente vai saber. A gente vai saber. Porque com certeza tem jogadores que são amigos e jornalistas aí. Então uma hora ou outra a gente vai saber. Mas por enquanto é isso. Hoje o vídeo é esse, gente, foi mais, mesmo pra gente trocar uma ideia ainda do jogo de ontem e saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Abel tem que sair, tem que ficar, e também o que aconteceu hoje aí no centro de treinamento do Palmeiras. Deixo a opinião de vocês, estamos juntos, um beijo, um abraço, até mais. Avante, palestra.